Como está? Muitos pacientes que passam por cirurgia de hemorroidas ou de fissura anal ou de fístula anal ou qualquer outro tipo de cirurgia da reto baixo, canal anal e anos, reclamam que os seus especialistas mandam eles para casa sem muitas explicações. Se deve tomar laxante, se tem que fazer repouso, se tem que cuidar algum tipo de alimentação. E neste vídeo eu vou trazer informações valiosas de um especialista, informações muito práticas. Eu já te peço uma coisa de antemão, compartilhe este vídeo, mesmo que você não passou ainda por uma cirurgia de reto e anos, pois você vai alcançar talvez algum amigo, alguma pessoa que está precisando tanto dessas informações e isso aí vai fazer diferença na vida deles, você tenha certeza. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do anos. E antes de começar o vídeo, quero te convidar a algo que você vai gostar muito. Se inscreva no nosso Instagram, dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo, Lemos, dr.fernando__, Lemos. Muitas pessoas estão aprendendo muito lá no nosso Instagram. Nós trazemos publicações totalmente diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube, coisas de pacientes do dia a dia, de cirurgias, fotos, trazemos algumas mensagens muito práticas que podem mudar a vida e até salvar muitas pessoas que às vezes estão com pouca orientação. Te espero lá no Instagram. E obviamente, se você assiste nossos vídeos e gosta e não é inscrito no canal, faça parte da nossa família Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se, é gratuito. Vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa. Nós estamos aqui no bloco cirúrgico da cidade de Opera e estamos acabando a quinta cirurgia. E hoje mesmo, um paciente me perguntou, um paciente de um outro estado, do estado do Rio de Janeiro, dizendo que fez uma cirurgia de hemorroidas e o médico não explicou nada para ele. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer umas orientações bem simples, porém muitíssimo importantes para pessoas que passaram por esse tipo de cirurgia. Hemorroidas, fissura anal, físcula, retirada de pólipos do reto ou canal anal, exélise ou cautelização de condilomas ou outras lesões dessa região, algum tumor do reto baixo, canal anal baixo. Vamos lá então. Primeira orientação, repouso, 30 dias sem levantar peso e sem fazer longas caminhadas, essas caminhadas, por exemplo, de ginástica que é tão bom para a saúde, um mês não recomendo. Obviamente academia, um mês sem fazer. Que posição tem que ficar? Doutor, eu fico só deitado? Eu fico sentado? Eu fico de lado? Na verdade, eu sempre gosto de dizer, mude a posição. Não tem nenhuma posição perfeita. Você fica sentado uma meia hora, você pode ficar deitado mais um pouco, você pode caminhar, só não fica muito tempo na mesma posição e principalmente não passa muito tempo só sentado. É interessante mudar a posição. Outro detalhe. Alimentação. Você pode comer comida sólida. Sim. Não é mais como antigamente, independente da técnica. Se você fez uma técnica antiga, que é a técnica aberta, que chama-se Milligan-Morgan, ou a técnica fechada de Mohrhodge, chamada Ferguson, ou fez TPH, ou fez laser terapia, ou fez desaterialização com um ecodoppler. Então, independente disso, a alimentação é sólida. Não é mais que nós deixamos, às vezes, a pessoa com alguns dias de dieta líquida ou passando. Alimentação é normal. Só eu não sugiro consumir alimentos que deixam as fezes muito ácidas, que pode passar, não é que vai desfazer a cirurgia, mas vai passar, vai irritar, vai machucar, às vezes pode dar uma sangrada e a pessoa tem uma sensibilidade num local que nós sabemos que a parte final do intestino é um local que tem muita inervação, muitos vasos. Então, tudo que você puder amenizar o desconforto, melhor. Então, anota aí, olha só. Cuidado com extrato e molho de tomate industrializado. Se fizer um molho com o tomate e com a fruta, normal. Cuidado com temperos prontos, tipo arisco, sazon ou de várias outras marcas, cuidado. Cuidado com o excesso de alho. Alho em excesso deixa resíduos ácidos nas fezes, baixa o pH das fezes. Pipoca e amendoim diminua. Tenta nesse primeiro pós-operatório, os primeiros 15, 30 dias, evitar. Chocolate no máximo duas vezes por semana. Cuidado com o excesso de vinagre. E cuidado com o excesso de limão. Excesso de café preto, pimenta e pimentão. E, obviamente, eu não sugiro, durante os primeiros 30 dias, ingerir nenhum tipo de bebida de álcool. Outra pergunta. Doutor, tem que usar laxante? Tem que usar fibra? Pessoal, olha só. Primeiro de tudo. Quando se opera reto canal analiano, sem morroias, fissuras, físculas. Tu não está mexendo no movimento do intestino. Pessoa que defeca bem, vai continuar defecando bem. Pessoa que é trancada do intestino, que é constipada, vai continuar trancada do intestino. Pessoa que tem diarreia, vai continuar tendo diarreia. Porque, às vezes, os pacientes pensam que quando tu opera a parte baixa do reto do canal anal, a pessoa vai mudar o seu hábito intestinal. E não. A parte da saída, que eu digo, é só como se fosse o câmbio de descarga, que elimina as fezes. Não é o que domina o funcionamento do intestino. Mas nós temos que tentar deixar as fezes um pouco mais amolecidas. Por quê? O paciente, o seu psicológico, vai acabar se trancando. Pelo medo da defecação. Então, obviamente, eu gosto de deixar algo para amolecer as fezes. Diferente da maioria dos proctologistas, eu tenho uma conduta. Eu não gosto de deixar muita fibra. Porque fibra aumenta muito o bolo fecal. E, às vezes, pode aumentar a sensibilidade. Claro que a diarreia, que o outro extremo de fezes duas, também não é interessante. Que você tem que deixar as fezes amolecidas, pastosas, mas não totalmente líquidas. Então, eu prefiro usar algum tipo de lubrificante. Ou até, às vezes, um laxantezinho leve. Às vezes, eu utilizo um PEG, que é um polietileno glicol, que é o mesmo moving lax ou PEG lax. Às vezes, eu utilizo um leite de magnésia. Às vezes, eu utilizo um tamarinezinho geleia. E eu falo para o paciente, vamos ajustar essa dose para não ficar nem com fezes duras e nem com diarreia. Tem que fazer, na verdade, uma calibragem. Mas eu sempre deixo, de rotina para pacientes meus, algum amolecedor das fezes, para facilitar, principalmente nas primeiras duas semanas, a defecação. Outra coisa que é importantíssima e obrigatória, pessoal. Que eu vejo que muitos médicos estão esquecendo isso. Banho de assento. Independente do tipo de cirurgia que você fizer, três banhos de assento por dia, você tem que fazer. Nós temos vídeos específicos sobre banho de assento, mas eu vou resumir aqui. Pega uma bacia, que caiba as nádegas dentro. Coloca dentro do box, embaixo do chuveiro. E enche com água mais quente que você conseguir tirar do chuveiro. Não é para ser água muito quente, para não se queimar. Eu gosto de dizer que a água certa é aquela água que você toma banho quando está muito frio. Aquele dia mais frio do ano, que você toma água bem quentinha, aquela água é correta. Porque água morna não adianta absolutamente nada. E água gelada não é indicada. E você tem que sentar dentro. Não é vapor, não é bafo. Como muitos pacientes me perguntam. É imersão, é sentar e ficar 15 minutos com a água quente de manhã, 15 à tarde e 15 à noite. Lembrando que quando a água amornar, quando passar uns 3 a 4 minutos, você tem que ir, como eu digo para os meus pacientes, temperando a água para manter os 15 minutos com água bem quentinha. Por que eu gosto de fazer dentro do box? Porque você vai colocar água ali, desde que vai transbordar, não tem problema nenhum de sujar. Só fazem, em cima de vasos sanitários ou algum suporte, pessoas que não conseguem se abaixar ou sentar direito. Mas o banho de assento é fundamental. Não me coloca vinagre na água, não me coloca malva, não coloca permanganato. É apenas com a água quentinha. Isso ajuda a relaxar a musculatura dos dois esfínteres, terra e interna. E ajuda a diminuir dor e puxar alguma secreção que, obviamente, sempre se forma depois que a pessoa faz essas cirurgias. Reto anais. Outro detalhe importante, relação sexual. Eu sugiro duas semanas, até a primeira revisão ou segunda revisão, de acordo com a conduta do médico. Mas duas semanas eu sugiro abstinência de relação sexual. Porque toda relação sexual faz uma contração dos esfínteres, da região do reto e do ânus. Então é interessante, durante esse período, você não ter relação sexual. Outro detalhe que o pessoal pergunta muito para mim. Pomada, doutor. Tem que usar alguma pomada no pós-operatório? Ou eu tenho que usar iodo no pós-operatório? Isso depende de cada médico, pessoal. Eu gosto sempre de deixar uma pomadinha cicatrizante na região do reto e do ânus, depois que a pessoa faz o banho de assento. A rotina é secar com uma toalhinha ou companhia batendo, não esfregando, em hipótese alguma. Depois secar com o secador de cabelo. Essa é uma grande dica. Quanto mais sequinho ficar o local, mais facilita a cicatrização. E depois pegar uma pomadinha, eu gosto de usar colagenase, ou fibrase, ou fibrinase, ou catriz. Isso é tudo a mesma coisa, de laboratório diferente. E utilizar sempre após o banho de assento. Essa é a rotina. Banho de assento, secar e a pomadinha. Três vezes ao dia. Outra coisa, eu sempre deixo analgésico para os meus pacientes no pós-operatório. Eu deixo analgésico leve, moderado e para dor mais forte. Isso você tem que conversar, obviamente, com o teu médico, ver que tipo de analgesia que ele vai te passar. Mas a rotina principal são essas que foram passadas nesse vídeo de forma muito prática, muito simples. E eu gostaria de te pedir uma coisa. Se você puder, curtir agora, dar um like. Eu sei que isso aqui não custa nada, mas fortalece o nosso canal. Faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Então é importante o teu like. Outra coisa que eu esqueci de dizer. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, embaixo do título, abre ali. Tem um link de um Telegram. Que é gratuito. Mas é um grupo que eu chamo de Grupo VIP. Que eu trago algumas informações, às vezes mais selecionadas ali. Se você quiser fazer parte também, faça parte. Só clicar ali e você vai fazer parte do nosso Telegram. E eu te espero no Instagram. dr.fernando__lemus E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí